Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui fazendo caminhada no bosque a passarinhada toda feliz está chovendo, assim, choviscando está um dia gostoso mostrar aqui umas pitaias para vocês na árvore pessoal, olha a altura que estão essas pitaias tem até um fruto o tempo está meio escuro por causa da chuva por isso que os passarinhos ficam todos felizes, cantando aqui é um lugar maravilhoso cheio de árvores muito bom olha o abacaxizinho na árvore pessoal na árvore, que graça aquele mini abacaxizinho lindo, lindo, né? olha pessoal, aquela flor chamada justiça que linda aqui tem outra saindo linda, linda essa flor eu estou aqui mostrando as flores do bosque para vocês olha essa daqui que linda essa flor olha essa aqui pessoal olha estrelice que linda olha o framborzinho essa também é muito bonita jasmin do caribe capitão acho que é a flor capitão hibisco branco hibisco branco olha o hibisco vermelho do dobrado soltando o botão para abrir uma flor olha eu parei a caminhada para mostrar essas belezuras para vocês que linda olha a rosa, que coisa mais linda como é linda essa rosa vermelha ela é um vermelho meio poalaranjado olha essa outra essa é a vinca cor de rosa a mamona vermelha e pé amarelo de jardim olha pessoal que vista linda espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo um abraço Deus abençoe a todos